Olá, damos início agora a mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado à situação mundial, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este programa aqui, esta edição, está sendo gravado no dia 1º de abril, o que não quer dizer que o que você vai ouvir adiante seja mentira. O programa irá ao ar no dia 3 de abril. 1º de abril, uma segunda-feira, 3 de abril, uma quarta-feira. Às quartas-feiras, a partir das 15 horas, o programa Janela Internacional vai ao ar. Como outras edições, essa aqui tem duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar de vários assuntos. E na segunda parte, a gente vai ouvir um depoimento gravado do Marcos Sokol, que é integrante da Comissão Executiva Nacional do PT e teve recentemente na China. E é exatamente sobre a China que o Sokol falará na segunda parte desta edição da Janela Internacional. Bom, comecemos então o nosso percurso internacional, nosso panorama internacional, falando de França. Mais exatamente, da visita do Emmanuel Macron, presidente francês, ao Brasil. Teve uma grande repercussão e foi um sucesso mêmico, porque as fotos do Macron e do Lula na floresta amazônica foram destaque na mídia francesa e foram destaque também nas redes sociais, convertidos em memes humorísticos, dado o clima das fotos. Bom, quero aqui destacar que durante a visita do Macron, mais especialmente quando ele esteve em Brasília, mas também em outros espaços, ele expressou abertamente a discordância francesa com o Tratado Mercosul-União Europeia. E é interessante porque o Macron, a posição da França e também de outros setores na Europa, contribuiu para evitar um desastre. Teria sido um desastre, pensando do ponto de vista do Brasil, se o Tratado União Europeia-Mercosul tivesse sido assinado e esperamos que não seja, porque prejudica a indústria nacional e prejudica os interesses brasileiros de médio e longo prazo. Bom, durante a visita foram assinados 21 acordos bilaterais, que eu vou aqui ler o título oficial deles. Novo Plano de Ação da Parceria Estratégica Brasil-France. Termo aditivo ao acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Declaração de intenções sobre a retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica. Carta de intenções sobre a cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque das Montanhas do Tumucumac. Declaração de intenções relativa ao reforço da cooperação na luta contra o garimpo ilegal. Declaração de intenções sobre o diálogo para a transição e segurança energética e minerais estratégicos. Declaração de intenções sobre matérias-primas críticas. Memorando de entendimento sobre modernização da gestão pública. Declaração de intenções em matéria de proteção e defesa civil. Memorando de entendimento para a cooperação em projetos de desenvolvimento sustentável regional. Memorando de entendimentos com o Ministério das Cidades. Carta de intenções sobre a cooperação em saúde. Declaração de intenção destinada a reforçar a cooperação franco-brasileira a fim de garantir a integridade do espaço informativo. Declaração de intenções no domínio da formação de profissionais de educação básica e da promoção do plurilinguismo. Carta de intenções sobre a cooperação esportiva. Acordo de segurança relativo à troca de informações classificadas e protegidas. Memorando de entendimento sobre financiamento ao desenvolvimento do clima e gênero. Protocolo de intenções entre o BNDES e a AFD. Memorando de entendimento para a cooperação técnica Embrapa-Cirade. Memorando de entendimento para a cooperação técnica Embrapa-IRD. E, por fim, protocolo de intenções entre o Banco da Amazônia, BASA e a AFD. Bom, vale muito a pena ler os discursos que foram feitos por ocasião. Vale a pena também ler ou assistir o quebra-queixo dos presidentes com a imprensa. Foram dadas declarações interessantes, polêmicas. E, sempre é bom lembrar que o Macron é o que é. Ou seja, um presidente conservador, um presidente de direita, um presidente de um país europeu. Que tem tido um posicionamento muito negativo na ordem internacional. No que diz respeito à questão, por exemplo, da guerra na Ucrânia. Foi na entrevista no quebra-queixo com o Macron que Lula deu declarações sobre as eleições na Venezuela que geraram muita polêmica. Então, falemos um pouco também sobre a Venezuela. As eleições presidenciais na Venezuela estão marcadas para o dia 28 de julho. O Conselho Nacional Eleitoral do país, é bom dizer que lá na Venezuela existe um poder eleitoral. Como aqui a gente fala do poder executivo, legislativo, judiciário, existe o poder eleitoral. E o Conselho Nacional Eleitoral, que integra essa dimensão da estrutura de Estado na Venezuela, encerrou no dia 25 de março, segunda-feira passada, as inscrições de candidaturas. Inscreveram-se 13 candidaturas, 13 das quais uma é de situação e 12 de oposição, até onde eu sei. Uma das candidaturas é bastante conhecida de todos nós, que é a do Nicolás Maduro, que é o atual presidente da Venezuela. Ele foi inscrito pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV. Este ano será o segundo ano em que tem maior número de concorrentes na história das eleições venezuelanas. A Venezuela fez muitas eleições, desde que o Chávez foi eleito até hoje, inúmeras eleições. Somente no ano de 2006 houve uma eleição com maior número de candidatos do que a atual. Em 2006, a eleição presidencial contou com 14 candidaturas, e agora 13. Existe um setor da oposição na Venezuela que queria ter inscrito um 14º nome. Com isso, ficaria empatado, né, 2006-2024. Esse setor queria que a Maria Corina Machado fosse também inscrita. Acontece que, por decisão judicial, decisão que antecede tudo isso, não foi uma decisão inventada agora, ela precedia esse processo, a Maria Corina Machado foi inabilitada para ocupar cargos públicos, né? E, por conta disso, ela não pôde concorrer. E ela escolheu um nome para substituí-la. Esse nome é o da Corina Iores. Corina Iores, uma pessoa que tem 80 anos de idade e que não tinha uma participação ativa na política, foi escolhida pela Maria Corina Machado como candidata para substituí-la, né? Acontece que ela também não conseguiu se inscrever. E ela não conseguiu se inscrever porque, para fazê-lo, ou ela tinha que recolher assinaturas de cidadãos, eleitores venezuelanos, ou ela tinha que ser apresentada por um partido legalmente inscrito. E ela não tinha nenhuma coisa, nem outra. Por isso ela não conseguiu se inscrever. Ela, obviamente, não reconheceu isso. Ela alegou problemas no site do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Bom, o fato é que essa dificuldade que, na opinião dela, está no site, e na opinião do governo da Venezuela e da legislação, gerou todo tipo de interpretação. Houve até mesmo uma nota do Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressando expectativa e preocupação com relação ao processo. É bom que se diga, de novo, que o processo cumpriu a lei. E a lei permitiu a inscrição de 13 candidaturas. A 14ª candidatura não foi inscrita porque os dois nomes apresentados, o da Maria Corina Machado e o da sua substituta, também de nome Corina, não atendiam os requisitos legais. Espero que ninguém quisesse que se desrespeitasse a lei para que se tivesse uma 14ª candidatura. Sobre isso, eu recomendo que vocês ouçam os dois extratos que nós incluímos aqui nesse programa de uma publicação, de uma postagem feita no X pelo Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero é um intelectual e dirigente político espanhol que encabeça uma fundação com a qual o Partido dos Trabalhadores, ou melhor dizendo, a Fundação Perseu Abramo, mantém relações. Então, ouçam um pouco o que o Juan Carlos Monedero explica em detalhes sobre isso que eu resumi aqui. O que aconteceu é que a pessoa que Maria Corina Machado havia señalado para apresentar-se em seu lugar, a professora de filosofia, Corina Lloris, de 80 anos, de edad, não cumplia os requisitos. Maria Corina Machado pensava que a mesa da unidade ia apresentar a sua candidata, mas no último momento decidiram apresentar-se ao governador de Zulia, Manuel Rosales. De maneira que Corina Lloris se quedou, como dizemos em España, colgada de la brocha. Porque nem tinha as firmas recolhidas para apresentar-se, nem tinha nenhum partido registrado no Consejo Nacional Electoral para poder apresentar-se. Vamos, como em qualquer país do mundo, as leis em Venezuela também tem que cumplirlas, para ser candidatos. Em Venezuela existe a Lei Orgânica de Procesos Electorais, e no seu artículo 47 diz, únicamente tendrão direito a postular candidatos e candidatas para os processos electorais regulados na presente lei, os seguintes. 1. Organizaciones con fines políticos, os partidos clásicos. 2. Os grupos de electores ou electoras. 3. Os cidadãos ou cidadanas por iniciativa própria. 4. As comunidades ou organizaciones indígenas. E como ha planteado Óscar Schemel, as organizações com fins políticos e grupos de electores têm a unha persona responsável acreditada ante o Consejo Nacional Electoral, que é a que posee a potestade única de formalizar a postulación de candidatos ou candidatas para as elecciones, como en España. Sólo ese responsável legal pode hacerlo. Pois igual que ocorre aquí. E somente unha persona estava autorizada, en España, esa persona en Andalucía non era de Podemos. Pois, pasou o que pasou. En fin, que non pode cualquier militante ni cualquier persona, e tampouco, pode chegar o candidato por súa conta a registrar súa candidatura na web como se se tratara, dice Schemel, de anotarse en unha rifa. Non. As elecciones son un pouco máis serias que iso. E resulta que o partido ao que queria recurrir desesperadamente María Corina Machado, 20 Venezuela, non é un partido acreditado porque non ha rellenado os requisitos ante o CNE, ante o Consejo Nacional Electoral. Non ha participado en elección alguna hasta agora. Sólo se presentou a las primarias de la oposición en 2023, realizadas, cuidado, sin registro electoral e arbitradas por un partido, súmate, del cual, que curioso Machado é, miembro fundadora. Vamos, que non cumplía ningún requisito. O artículo 27 da Lei Orgánica de Partidos Políticos dice que cualquier organización política que non se presente a dos elecciones continuas queda cancelada. Entón, deberá renovar a súa habilitación se quere presentarse a as elecciones. 20 Venezuela, esa formación, debía haber hecho un novo registro e presentar as firmas de al menos o 5% do registro electoral e haber constituído o partido en doce entidades ou regiones do país, dice a Lei. 20 Venezuela non hizo esos trámites. Entón, como demonios iba a registrarse? E aquí ve o jaleo. Como 20 Venezuela, que está encabezada por María Corina Machado, non estaba registrada, pois debía ponerse de acordo con outros partidos da oposición que sí que habían hecho seus deberes legais. É a decir, con a mesa de la Unidad Democrática, a la MUD, con un novo tempo ou con fuerza vecinal, con os que, cuidado, se suponía que tenía Corina Machado un pacto previo. E que pasó? Pois que esos partidos le dijeron a María Corina Machado que non aceptaban que ella nombrara a dedo a unha candidata de 80 años que iba a responder só ante ella. E non presentaron a la candidata de María Corina Machado. E eran casi las 12 de la noche e os partidos de la oposición non le cumplieron a Machado. Problemas de ellos. E como se pregunta el tamén filósofo e periodista Miguel Ángel Pérez Pirela, por que esperaron tantos meses para presentar a unha señora desconocida? Pois porque non contaba María Corina Machado con que Rosales la iba a engañar. E que le quedaba entonces a María Corina Machado? Pois según lo que dice el artículo 52 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales debían presentar ante el Consejo Nacional Electoral firmas de respaldo que sumaran al menos el 5% del último padrón electoral. Pero claro, esas firmas non las podes constatar en tu casa. Debían estar refrendadas por el Consejo Nacional Electoral a través de unha comisión verificadora como dice la propia Ley Orgánica. En conclusión, como María Corina Machado non había cumplido con os requisitos legales e como Manuel Rosales la había traicionado según ha dicho a la propia María Corina Machado solo le queda pues hacer ruido internacional y nada mejor que intentar engañar a gente honesta de la izquierda a ver si así ya que no puede salirse con la suya intenta deslegitimar como han hecho siempre todo el proceso. Pero non le ha salido porque resulta que sí que se han presentado candidatos de la oposición entre ellos Manuel Rosales que es el gobernador del Zulia de la oposición y que ya contendió contra Chávez. Así que es mentira que en Venezuela no se haya cumplido con la ley. Es mentira que no se haya dejado presentarse a Corina Lloris por ninguna ilegalidad ni por ningún problema informático. Todo eso es mentira. El 25 de marzo culminó el proceso según la Ley Orgánica Electoral donde se presentará Nicolás Maduro que es el candidato a la reelección respaldado por más de 4 millones de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que lo eligieron en un proceso de primarias. Y también se presentan 12 candidatos de la oposición respaldados por 26 organizaciones de la oposición. Dictadura. ¿No será que Estados Unidos y los que siguen sus dictados siguen queriendo hacer en Venezuela lo que por ejemplo ahora mismo están haciendo en Ecuador o lo que han hecho en Afganistán o en Siria o están haciendo en Gaza? Como ustedes pueden ter visto pelo que o Juan Carlos Monedeiro falou o fato mesmo é que a Venezuela o governo da Venezuela está sobre acoso internacional. Cuando ele cumpre a ley é criticado. Bom um dos que tem acosado o governo da Venezuela é o governo Milley da Argentina. Em fevereiro o governo argentino entregou um avión oficial venezuelano a justiça dos Estados Unidos sobre a alegação de que essa aeronave servia a propósitos ilegais. Bom essa é uma história que se estende desde o governo anterior ao Milley certo? É uma história em que a Venezuela tem razão e a Argentina está errada na nossa opinião mas há controvérsias evidentemente mas o fato é que em reação em resposta a decisão do governo argentino de entregar o avião para os Estados Unidos a Venezuela proibiu que aviões argentinos sobrevoem o espaço aéreo da Venezuela mais recentemente no dia 25 de março a embaixada da Argentina em Caracas Venezuela começou a abrigar líderes da oposição e no dia 26 de março também semana passada tá certo? lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 1º de abril ele vai ao ar dia 3 o presidente Milley estava dando uma entrevista a um programa em espanhol da CNN e ele não teve dúvida chamou Andrés Manuel López Obrador presidente do México de ignorante e chamou o Gustavo Petro presidente da Colômbia de assassino terrorista em janeiro o Milley já havia chamado o Gustavo Petro de comunista assassino numa entrevista à TV colombiana bom o resultado é que o embaixador da Colômbia em Buenos Aires foi chamado para consultas em Bogotá e o governo colombiano já sinalizou que vai expulsar diplomatas argentinos nessa mesma entrevista à CNN espanhol o Milley disse que Israel não está cometendo nenhum excesso em Gaza bom na mesma perspectiva o Milley deve achar que não está cometendo nenhum excesso no que ele está fazendo na própria Argentina a pobreza em dezembro do ano passado já alcançou 41% da população afeta basicamente as crianças que também são vítimas do genocídio que Israel pratica em Gaza de certa forma o Milley está cumprindo o que prometeu na campanha ele disse que a situação ia piorar antes de começar a melhorar a primeira parte ele já conseguiu a segunda há controvérsias outro país da região que é governado pela direita também tem sido fonte de notícias muito negativas estou me referindo ao Equador onde o presidente Daniel Noboa está para ratificar dois acordos bilaterais com os Estados Unidos acordos que foram assinados em setembro de 2023 quando encerrava o mandato do presidente anterior também de direita Guilherme Lasso há toda uma controvérsia sobre esses acordos porque eles permitem que aeronaves estadunidenses sobrevoem o espaço aéreo equatoriano permaneçam em aeroportos do país e possam emitir ordens diretas a aeronaves que eles aviões estadunidenses considerem suspeitas na prática atribui a aeronaves militares estadunidenses papel de polícia no espaço aéreo equatoriano além disso esses acordos que estão para ser ratificados concedem privilégios isenções e imunidades a estadunidenses não só do pessoal diplomático mas também desses militares que estarão em solo equatoriano notem que isso vai ampliando a presença militar estadunidense na região parênteses onde é que as forças armadas brasileiras notadamente o exército tem o maior número de militares estudando ou com outros vínculos no exterior Estados Unidos né bom evidentemente quando essa história toda nos seus detalhes vier à tona vai ser muito interessante e por falar em história que precisa vir à tona a gente tem que citar aqui no nosso programa a situação do Julian Assange no dia 26 de março agora ele conseguiu um adiamento na extradição dele para os Estados Unidos né ele agora ganhou o direito de fazer um recurso né se não tivesse conseguido essa possibilidade o fundador do Wikileaks o Julian Assange poderia já estar extraditado né e é muito didático além de terrível para a pessoa do Assange é didático o que está acontecendo os Estados Unidos pousa para o mundo inteiro de um país onde a informação é supostamente livre né e o que está se vendo é que os Estados Unidos estão usando a força bruta para impor a sua ditadura comunicacional e por falar em força bruta né segue o genocídio contra a população palestina em Gaza o Benjamin Netanyahu diz que vai continuar tá certo a operação militar dia após dia notícias terríveis cenas terríveis né e dentro de Israel tem crescido a oposição ao cidadão de codinome Bibi né Benjamin Netanyahu mesmo setores da direita em Israel e fora de Israel vem se posicionando contra por vários motivos alguns questionando o fato de os réfens estarem sendo condenados a morte pela maneira como o governo Benjamin Netanyahu está se comportando outros questionando a ação militar em si outros questionando as falhas de segurança de 7 de outubro outros fazendo questionamentos de outros tipos e entre os que questionam pasmem Trump foi um deles né Trump é aquele que incluiu Cuba na lista de países promotores do terrorismo e já que falamos disso vale a pena aqui destacar a importante visita feita recentemente pela presidenta nacional do PT a companheira Gleisi Hoffmann acompanhada do deputado federal Lindbergh Farias a ilha de Cuba onde ela esteve com a direção do Estado e a direção do Partido Comunista de Cuba assinou um protocolo de cooperação deu declarações à imprensa e será muito importante isso porque nós aqui reiteramos o que já dissemos em outras edições da Janela Internacional a situação em Cuba é dificílima e ela merece toda a nossa ajuda Lacey Hoffmann também irá nos próximos dias ela embarca no dia 7 de próximo nesse domingo que vem ela embarca para a República Popular da China vai uma delegação bastante importante do Partido dos Trabalhadores fazer uma visita da China e isso faz parte de uma série de iniciativas que estão comemorando os 50 anos de relações Brasil-China e os 40 anos de relações PT Partido Comunista da China bom para encerrar o nosso giro internacional falar rapidamente da situação de Portugal a gente comentou em um programa anterior as eleições portuguesas a gente destacou que nessas eleições o partido mais votado foi a Aliança Democrática que é um partido de direita ficando em segundo lugar o Partido Socialista e teve muito voto uma terceira força essa de extrema direita o Chega né nenhuma dessas forças teve sozinha maioria para governar e havia uma expectativa de o que ia acontecer bom o que aconteceu foi que houve uma aliança entre a Aliança Democrática e o Partido Socialista ou seja o partido que estava no governo e o partido de oposição se alinharam para o governo atual né e isso tudo supostamente para evitar novas eleições e para evitar uma aliança entre a direita e a extrema direita né essa aliança inclui uma presidência compartilhada né para usar uma linguagem mais compreensível para todos nós o primeiro ministro tá certo vai ser alternado entre essas duas forças dois anos para a Aliança Democrática dois anos para a presidência a presidência do parlamento vai para o Partido Socialista né muito bem o fato é que resta saber qual será o efeito prático disso sobre a política imediata e sobre a política de médio prazo né há muitas opiniões a respeito e é evidente que vai influir no desfecho disso tudo a política econômica e social que este governo vier a adotar a depender do que ele faça o objetivo de impedir o acesso da extrema direita ao governo pode se converter no seu contrário né antes de passar para o Socol quero aqui ler uma nota que nos chegou quando a gente já estava já tinha editado esse programa que é uma nota de solidariedade dos movimentos populares brasileiros ao povo da Venezuela ante as polêmicas relacionadas com o processo eleitoral venezuelano gostaríamos de manifestar nossa opinião um desde que Hugo Chaves ganhou as eleições de 1998 até hoje o governo dos Estados Unidos e seus interesses petrolíferos movem uma guerra sem fim contra o povo da Venezuela e a nota explica tudo o que foi feito explica como funciona o sistema eleitoral venezuelano e opina sobre o que ocorreu para que a senhora Corina Iores se visse inelegível né insiste como nós já fizemos na ideia de que há 37 partidos políticos na Venezuela há 13 candidaturas à presidência há liberdade de imprensa apesar do bloqueio econômico dos Estados Unidos há um esforço muito grande no sentido de manter a atividade econômica e social funcionando relata as agressões contra a Venezuela e conclama a solidariedade dos movimentos populares centrais sindicais partidos políticos associações de juízes etc etc com o povo da Venezuela e também com o povo do Haiti da Palestina de Cuba de Porto Rico do Sahel africano e de todos aqueles que estão enfrentando os interesses do império americano e de seus aliados europeus a iniciativa desse abaixo-assinado que ainda está tendo essas assinaturas colhidas é do movimento dos trabalhadores rurais sem terra então logo ele seja oficialmente distribuído nós postaremos na página da Fundação Perseu Abramo na sessão do núcleo de cooperação internacional e suposto fiquem agora com Marcos Socol que nos falará sobre a China meu nome é Marcos Socol sou membro da executiva nacional economista de formação e tive a felicidade de participar de uma delegação à China em junho do ano passado sou muito grato ao partido comunista chinês da China por esse convite e ao Romênio secretário de relações internacionais pela escalação que ele fez nós visitamos três províncias uma agenda muito intensa de manhã tarde de noite Beijing no norte Qinghai que é outro lado praticamente no pé do Tibete e depois ao sul no Brasil se conhece como Cantão Guangdong a gente visitou duas cidades polo de tecnologia o que eu posso testemunhar dessa que eu vi tem o que eu vi e o que eu não vi como eu vou explicar eu vi a política de florestamento não só de reflorestamento porque 50% da China é desértica havia uma preocupação em despoluir os rios em algumas circunstâncias até curioso porque a gente desceu uma serra ao lado principal rio da China lá de cima perto do Tibete até uma cidade central e era um clima meio do assim fantasmagórico porque não pode entrar na água ninguém pode entrar na água nem para nadar evidentemente nem para lavar roupa com o fim de preservar o desalvamento do rio lá embaixo nas zonas costeiras eu sei por outros testemunhos que nas periférias da cidade ainda não virou a barca continua havendo ainda poluição até porque 50% da matriz energética chinesa é carvão que é como sabido a mais poluente das fontes de energia por outro lado a inovação tecnológica é importante você paga tudo com o celular passagem de metrô a qualquer tipo de compra chega até a situação onde não aceita um papel moeda chinês em certos lugares tamanha o grau de vamos dizer assim de modernização nesse sentido onde o papel moeda tende a desaparecer como a gente sabe o clima nas ruas é de respeito não tem nóia não tem visível nada a gente sabe em virtude das prisões que são divulgadas que tem de tudo como qualquer outro grande país ou grandes centros populacionais do século XXI tem de tudo prostituição tráfico mas o ambiente público desde a propaganda dessexualizada até os hábitos são bastante respeitosos o que nós fizemos lá então eu tenho que ver tenho que dizer é uma série de reuniões de vários níveis de membros do buro político a prefeitos passando por cinco grandes empresas três big techs privadas onde o esquema é mais ou menos o mesmo tem uma recepção a pessoa responsável faz lá uma preleção se abre para perguntas não para um debate para perguntas e depois segue-se um lauto banquete em alguns casos era um banquete realmente de impressionar nos níveis mais altos entre as conversas que nós tivemos destacaria da escola de quadros diretor da escola central de quadros do partido comunista da China vou explicar depois o partido comunista está acima do estado então isso é a relevância então a seleção de coisas que eu fiz é a explicação do que é a atual doutrina que não é do Mao Tse Tung não é do Deng Xiaoping é do Xi Jinping o atual presidente da república e ao mesmo tempo secretário-geral e responsável da comissão militar do politburo ou seja ele concentra todos os poderes que daí pra baixo é separado e normalmente o partido está acima dos órgãos de estado ministros governadores e prefeitos tem uma espécie de membro do partido na instância responsável que é como funciona então o que que disse esse diretor da escola de quadros que sobre a doutrina chinesa atual é a prosperidade para todos não é todos iguais nem é roubar dos ricos para dar para os pobres segundo temos balanço histórico ele reconhece que em um certo momento corresponde ao período de Xiaoping se viu que a filosofia social era superior ao marxismo estava por cima do marxismo a filosofia social é associada um filósofo inglês liberal do século XIX chamado John Stuart Mill tem várias pessoas que reivindicam isso daí mas foi um cara que se opôs ao marx ou o marx se opôs a ele porque tem vamos dizer rumos bastante diferentes mas diz o diretor da escola que depois vendo que alguns dos aspectos dessa política filosofia social prejudicaram então Xi Jinping propôs a volta da liderança do marxismo que seria o socialismo com características chinesas não é o socialismo de mercado que era a fase em Xiaoping depois ele diz que a escola tem como objetivo formar quadros para disputar a hegemonia no mundo econômica cultural e política nada menos que no mundo e que trabalhamos ele diz para perpetuar o partido o que se foi bem traduzido é bizarro porque na tradição comunista os partidos trabalham pela abolição da propriedade privada e do Estado logo dos próprios partidos a termo a gente perpetuar se a palavra tem sentido é outra coisa e por fim ele concluiu insistindo muito na expansão dos BRICS na entrada em novos países o Brasil na época ainda não era aliás o Brasil na época ainda não tinha manifestado posição a favor da ampliação que finalmente ocorreu no final do ano passado entraram seis novos países hoje são onze dos cinco originais mas não houve assim da parte dele em geral nas visitas uma ênfase na rota da seda vou explicar porquê isso foi coisas que eu vi intrigado com essa mecânica do lugar do partido eu fui estudar e fazer uma comparação com a antiga União Soviética dos anos 30 que também era um regime de partido único há uma grande diferença entre a constituição para pegar a formalidade a constituição chinesa no artigo primeiro logo de cara lá diz que define o socialismo com características chinesas pelo papel de liderança do partido ponto frase seguinte que está proibida toda sabotagem ponto no mesmo parágrafo então você compreende que um partido controla tudo e quem fizer alguma coisa que o poder considere sabotagem está passivo de punição porque se é proibido é porque merece punição que é proibido já a constituição soviética de 36 que o Stalin disse que ela era mais democrática do mundo que não impediu ele no ano seguinte de fuzilar o que sobrava da velha guarda bolchevique mas na forma ela definiu o poder como o poder dos deputados operários camponeses produto da revolução em que o proletariado de Verandas Massa tomou o poder era a definição e lá na frente no artigo acho que cento e não sei quanto duzentos não sei quanto menciona o partido comunista então era uma situação diferente isso tem a ver com a história concreta na China quem tomou o poder foi o exército vermelho num certo momento entrou nas cidades da costa que era o centro do poder vindo do campo tendo expulsado os chineses os japoneses perdão e partido que era enquadrado na direção pelo partido o exército enquadrado pela direção que era o partido na União Soviética não foi assim houve uma revolução popular social se originou um novo poder que são os sovietes e o partido comunista ficou a cabeça desse processo e como a gente sabe lá pelas tantas entrou um processo de degeneração na China não teve essa degeneração que começou já de outra forma com o controle do partido na Rússia o controle do partido ficou por trás produto dessa constância histórica mas isso também tem outras consequências que eu vou tocar se eu tiver tempo mais à frente bom são coisas que eu vi e tem coisas que eu não vi por exemplo eu não vi a dialética nós fizemos eu não sei pelo menos umas 20 audiências recepções perdão tanto públicas quanto empresas privadas e chama atenção o caráter formal lógico formal do raciocínio largamente predominante a doutrina do Confúcio e não o materialismo dialético é surpreendente é tudo duas metas três pontos cinco tarefas o que é um recurso na exposição mas lá não tem outro tipo de raciocínio não sei expor de maneira positiva e formal as ideias segundo eu não vi menção à Eurásia e nem ao Sul Global que são duas ideologias muito respaldadas no Brasil e em outros países do que antigamente se chamava terceiro mundo mal chamado e eu podia dizer os países que historicamente não foram centrais do capitalismo e que hoje de alguma maneira em face da decadência o sistema imperialista em algumas questões podem coincidir coincidem mas os chineses não estão nessa os chineses é eles se dão um lugar de maneira bem sutil mas eles estão no lugar de centro do mundo futuramente eles trabalham para isso então não diferentemente de outros países do governo não tem essa retórica de Sul Global nem Eurásia que durante dez dias de audiência ninguém falou compensação tem uma pressão para abrir os BRICS para os países emergentes vamos dizer que os BRICS são um agrupamento informal se fosse o bloco diplomático teria tomado posição sobre a Ucrânia que não tomou teria tomado posição sobre a Palestina agora que não tomou e por outro lado tem a verdade um banco novo banco de desenvolvimento presidido pela companheira Dilma Rousseff que mora já há um ano na China com quem nós nos encontramos e que apaixonada pelo seu trabalho que eu compreendo explicou não obstante as limitações do ponto de vista financeiro desse novo banco em escala global pela limitação do seu capital e mesmo dentro da China é o quarto ou quinto banco de desenvolvimento para o exterior então isso é o BRICS a função existe certo espaço público de manifestação mas não tem moeda comum nem vai ter não tem acordo de ação comum nem política nem econômica nem diplomática e vamos dizer é o que é depois tem o cinturão e rota também conhecido como nova rota da cena cinturão e rota eles nos explicaram e esse é para valer no sentido que é bem concreto são investimentos foram ao longo de 10 anos feitos na área do cinturão que são os países ao redor da China investimento pesado em várias áreas em todas as áreas e investimentos no resto do mundo principalmente em portos aeroportos estradas e ferrovias não apenas mas principalmente daí o nome de rota é uma coisa de fluxo fluxo de comércio principalmente daqueles bens que a China tem extrema necessidade a China por exemplo não tem energia nem gás nem petróleo para dar um exemplo depois com 50% da terra desértica para você alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas você precisa recorrer a importação massiva mesmo se eles exportam bastante manufatura mas eles têm sobretudo necessidade deste abastecimento então essa política faz com que eles tenham investido em 10 anos 1 trilhão de dólares mas não é sem consequências os números oficiais são que já há 300 bilhões de dívida refinanciada 170 bilhões deles na África que é o país que vamos dizer mais sofre com essa política de endividamento que não é uma política soberana nesse caso é uma política obrigada e que leva como a gente conhece nessas histórias a corte de gastos públicos para fazer parte fazer jus ao refinanciamento de uma dívida difícil de pagar e nesse ponto acho que o Lula está certo de não correr atrás da rota da seda o que não quer dizer fechar as portas aos investimentos o México por exemplo que não é membro da nova rota da seda no ano passado subiu 50% das exportações para os Estados Unidos porque as empresas chinesas usam a China usam o México para escapar seja fazendo triangulação de exportação seja instalando muitas plantas industriais no México escapar então das restrições fiscais e cotas de importação que os Estados Unidos estabeleceram contra a China agora a rota da seda existe vou dar um exemplo aqui para nós da América Latina muito importante que em novembro próximo vai ser inaugurada o maior investimento que eles fizeram que é o porto de Xangai não é Xangai é Xangai aqui no Peru que dá acesso direto ao a próxima na centro do Rio Amazonas que vai ser uma via de escoador o maior porto pacífico da América Latina deve ser e tende a aprofundar o deslocamento do eixo transatlântico do comércio para um eixo transpacífico que aliás é onde estão hoje os maiores clientes então essa é uma coisa que a gente precisa levar em conta se interessa ao Brasil se transformar em um escoador de produtos agrários minerais que é o que a China tem necessidade é o que ela favorece ou se como o presidente Lula enfatizou desenvolver uma política de reindustrialização ou de nova industrialização que não é o tipo de produto que a China tem necessidade absolutamente então acho que não é via a outra ser do nosso caminho e depois também tenho que testemunhar que nos levaram a conhecer o trabalho de base do partido comunista num centro comunitário onde na verdade eu pude ver algo que eu imaginava conhecia de leitura mas ao vivo e a cores que é a fusão do partido com o Estado você entra no centro comunitário tem um poço de saúde biblioteca outros anexos e na primeira parede tem uma foice e um martelo enorme coisa enorme vejam bem que o símbolo da república popular da China do Estado não é o foice e o martelo é uma estrela grande e um colar de estrelas menores embaixo e os funcionários lá a maior parte se não todos são entre aspas militantes do partido o partido comunista da China reivindica 97 milhões de filiados além dos 74 milhões da juventude desses 97 milhões 4 milhões eles consideram militantes formados no marxismo e a boa parte deles como a gente pode ver na realidade são funcionários ou chefes de funcionários da burocracia do Estado então é aquele mecanismo de fusão partido do Estado clássico em certas experiências que eu considero não são exatamente socialistas e segundo o testemunho sobre as condições de trabalho que eles foram obtidos em conversações laterais com chineses e residentes brasileiros na China as férias são 5 dias a cada 10 anos de trabalho 10 dias de férias de 10 a 20 anos de trabalho e assim vai a jornada de trabalho ela não tem um limite ela depende do contrato ela pode ter as conhecidas 48 horas do ocidente em vários países pode até ter menos conforme o contrato como pode ter 50 56 e por fim a figura do descans semanal remunerado como tal não existe porque se trabalha aos domingos não é hora essa então quando tem um feriado faz uma ponte até o sábado e domingo compensa ou não se o patrão chama para trabalhar de domingo bom a estrutura social é de uma concentração de renda enorme 10% da população chinesa controla 62% da riqueza 10% da população norte-americana controla 79% da riqueza 79 62 sendo que esses 62 da China está acima da Alemanha da Inglaterra da França todos os outros países dá uma dimensão do processo em curso no país bom o que eu penso desse conjunto já expliquei que a tomara do poder lá eu estou seguindo o roteiro que foi proposto então como sou disciplinado vou seguir o roteiro o que eu penso a respeito o exército já expliquei que foi quem tomou o poder não um levante ou soviétis exatamente foi feita uma reforma agrária e anos depois da reforma agrária o regime foi levado a expropriação que não era o plano original hoje a gente vê uma gentileza enorme o chinês é notável e ao mesmo tempo um contraste contraste alguns brutais produto da ocidentalização muito acelerada já tivesse tempo aqui eu contaria uma série de anedotas para mostrar isso só vou contar uma minha filha me pediu um bowl aquela tigela japonesa chinesa que virou moda em Nova York depois do mundo para comida faz um preparo dentro de um tipo de uma gamela mas que ela é meio aberta esse pedido de filha não se recusa então eu fiquei dez dias procurando a tal da tigela o bowl que não tinha em lugar nenhum alguns companheiros da delegação inclusive me falaram pô Sokol desiste vai lá na liberdade quando você voltar e compra uma aí eu falei se fosse uma tia chata tudo bem mas a minha filha não vai fazer isso aí foi uma coincidência foi só no último dia num hotel cinco estrelas único que a gente ficou que tinha quatro estações gastronômicas na chinesa que eu vi um bowl aí eu tive que usar vamos falar aqui um pequeno furto pra atender a necessidade da minha filha porque de outro modo eu não teria conseguido é isso pra mostrar como os hábitos estão mudando essa é uma anedota teria muitas outras você não pode globalizar um país na indústria no comércio nos bancos inclusive na educação e deixar toda o resto da cultura milenar chinesa que é muito rica é fluindo normalmente isso gera uma quantidade de conflitos que é bom ter em conta é um país capitalismo de estado olha aqui eu tenho certas coisas que a gente precisa ter em conta 50% da menos de 50% da economia é estatal e a dinâmica pelo que aparentou inclusive nas visitas é privada é dinâmica ponta de lança mas o problema é mais complexo porque o estado controla as finanças o comércio exterior a energia e o transporte e se você agrega a questão da propriedade agrária do qual o estado dispõe para camponeses em lotes ou em cooperativas mas é o estado que dispõe então a questão da propriedade fica desequilibrada para o lado público estatal ao mesmo tempo em que a dinâmica vou insistir as big techs grandes manufaturas automóvel alimentar a construção civil são privadas a construção civil aliás está numa crise brutal que a imprensa brasileira repercute apesar do apoio do estado então tem uma dinâmica capitalista setores entram em crise e vão à falência o que numa economia estatal planejada não faz parte não ocorre então não é uma república capitalista um país capitalista ou uma república burguesa normal com certeza capitalismo do estado como eu disse é um termo que o Lênin utilizou num certo momento para um período quando houve uma certa abertura para o mercado por necessidades que não vem ao caso aqui mas esse termo na minha opinião perdeu sentido hoje a gente vê a quantidade de países com regimes ou de extrema direita ou vamos dizer de origem progressista que tem um tipo de conformação semelhante então não quer dizer muita coisa e no caso específico da China o que ressalta é a tutela do partido sobretudo sobre as estruturas do estado como eu já disse sobre o exército popular de libertação e sobre as empresas privadas o famoso episódio daquela Alibaba muita gente já fez compras onde o dono que é um bilionário foi membro do partido inclusive chamado Jack Ma coincidentemente quando a gente estava lá reapareceu depois de três meses desaparecido era o segundo choque que ele tinha com o estado obrigando ele a fragmentar a empresa dele em seis empresas separadas ele ficou com uma delas e isso foi de cima por baixo não tem CAD nenhum não tem processo é uma decisão do político pirou e cumpre-se então o partido controla a sociedade nessa forma que eu falei para não falar das universidades e outras estruturas esporte etc estou falando daquilo que são as chaves algumas pessoas dizem que é um país imperialista e eu não é não é um país imperialista porque apesar de exportar capital os exemplos que eu dei e que era segundo a teoria do Lênin uma das características fundamentais do imperialismo por outro lado ele não tem a segunda característica fundamental que são as guerras que é essa que eu quero dizer não é choque fronteirístico com a Índia guerra invasão de outros países por mercados ou fontes de matéria-prima não é o modo de operar da China você pode encontrar formas de troca desigual mas não de imperialismo no sentido tradicional e por fim bom então é socialista não creio falo franqueza país socialista a propriedade deveria ser na sua grande maioria tirando os pipoqueiro e açougueiro se quiser essa deveria ser estatal controle público e na China não há nenhuma forma de controle nem nos foi apresentada e me foi confirmada por funcionários chinês não há nenhuma forma de controle nem no momento da ocasião do congresso partido então consequência não é democracia então você não tem a propriedade que é um critério nem a democracia pelo menos para a classe trabalhadora que é outro critério então não consideraria socialista qual o futuro da China bom aí a luta de classe não terminou por exemplo a política de covid zero até novembro passado novembro retrasado perdão foi derrubada por uma sessão de greves e manifestações isso tem a ver com a exploração do trabalho porque você não pode sair você tem que trabalhar tem que pedir autorização para sair você já está devendo para o chefe ou contra-mestre horas suplementares era um regime brutal além do cansaço né e eles recuaram não houve um massacre houve alguma repressão mas depois recuaram diferente da praça Atiame famoso massacre de 30 anos atrás que aliás ninguém mencionou durante as visitas embora conste da literatura inclusive chinesa que eles chamam de incidente da praça Atiame esse ano passado ainda teve uma chamada revolução de cabelos brancos que foi uma revolta espontânea de aposentados contra uma redução das aposentadorias e tem muita greve na China documentada inclusive greves locais porque são a margem da grande maioria da estrutura sindical da qual ninguém nos falou nesses 10 dias os sindicatos são uma instituição mais do que mais do que formal um apêndice do Estado e por fim é um regime autoritário não é? de fato é um partido que controla o país tem um vídeo aí que fala com franqueza tem algumas pessoas que falam e tem um vídeo do MST explicando que tem oito partidos vamos ser sérios os oito partidos tem lá no seu caput estatuto o reconhecimento da liderança do partido comunista chinês o que está na constituição aliás então não tem uma oposição tem ali um quem sabe uma válvula de escape ou então uma mera encenação agora a história não terminou então veremos como isso vai se desenvolver segunda questão que me foi proposta agora a partir de agora vou saber em breve essa primeira eu fui um pouco mais extenso que eu animado com a visita instigado e provocado pelas coisas que eu vi escrevi um pequeno livrinho eu acho que é uma contribuição para a discussão dentro do partido e na sociedade em geral sobre esse fato essa experiência esse problema político social e econômico deste século não é do século passado deste século bem intercâmbio Brasil e China sim, claro sou totalmente favorável à cooperação e a todos os convênios e todas as formas de colaboração inclusive a nível do comércio isso além do que contrapõe-se à política do imperialismo norte-americano que é desolar a China com enorme pressão militar a propósito a pretexto de Taiwan que é inequivocamente parte da China da China histórica e da conhecida guerra comercial que é para estrangular os dois se combinam porque a pressão militar obriga a China a ampliar o orçamento militar para muito mais do que ela pretenderia e já não é pequeno em detrimento de outros investimentos eu até pessoalmente tentei trazer aí facilitar a vinda de médicos chineses para o congresso de acupuntura não saiu vista não sabia porquê um computurista me pediu fiz as gestões que eu podia até que eu descobri que na China tinha uma suspensão das viagens nessa área de saúde e funciona uma campanha contra a corrupção eles fazem regularmente campanhas contra a corrupção que é enorme eu não vou falar que em todas as áreas porque eu não tive oportunidade de verificar mais testemunhos inclusive de brasileiros na área agrária da agricultura é enorme a tal ponto que deslocaram as tarefas de coordenação da política agrária para o partido formalmente porque a burocracia estava totalmente contaminada e depois teve essa campanha na área de saúde que eu estou testemunhando tanto a nível dos médicos individualmente quanto a nível dos hospitais como instituição mas bom passemos terceira questão relações PT-PC chinês PT-PC da China bem eu quero ser muito preciso então eu vou ler o que eu não concordo e o que eu concordo nesse livro eu já estava pronto quando o partido anunciou para a surpresa toda a direção porque não foi descontido em lugar nenhum um acordo de entendimento do PT com o PC esse acordo de entendimento diz no seu artigo terceiro de reforçar os laços contatos entre as organizações de massa alinhadas aos dois partidos tais como as sindicais juvenis e das mulheres eu não partilho o PT não partilha da concepção de alinhamento de organizações sindicais juvenis de mulheres com o partido o PC chinês e outros PCs do mundo sim partilham eu fui até nos dicionários vários pesquisar o alinhamento significa posto em reta alinhado são variações várias ao redor desse termo eu não sou a favor do partido colocar em linha reta as organizações sociais de mulheres e outras veja que tinha um protocolo originário quando da época em que o gênero era presidente numa delegação que foi a China em 2004 que estabelecia um intercâmbio amistoso entre organizações de massa e as comunidades sociais dos países como sindicatos e organizações de jovens e mulheres vou repetir intercâmbio amistoso entre organizações de massa e comunidades sociais dos países como sindicatos e organizações de jovens e mulheres a fórmula nova tem só uma diferença contatos amistosos entre organizações de massa alinhadas aos dois partidos como sindicatos e juvenis e mulheres então o termo alinhados entrou aqui não por acidente entrou por um tipo de sei lá prefiro não usar nenhum adjetivo mas eu não concordo está em contradição com o artigo primeiro do estatuto do PT que eu não vou ler inteiro mas que menciona a democracia a pluralidade e o objetivo de construir o socialismo democrático e qualquer simpatizante do PT conhece as plataformas eleitorais que o PT aprovou ao longo dos anos os congressos encontros do PT que aprovaram ao longo dos anos e renovaram sempre seu compromisso com a autonomia de várias maneiras explicadas dos movimentos sociais conversões de jovens de mulheres sindicais e outros então aqui nós temos uma coisa a ser revisada nós não vamos ensinar nada ao Partido Comunista Chinês mas também não somos discípulos do Partido Comunista Chinês que aliás nem procura discípulos pelo mundo aquela época do maoísmo isso aí acabou faz décadas eles têm relações com todo tipo de partido inclusive de direita e são eles que falam não eu relações que eu quero dizer eles organizam eventos de juventude onde participam o Partido de Esquerda e o Partido de Direita lá na China e acho que o respeito da nossa parte ao Partido Comunista Chinês é assinar o que nós vamos fazer e esse troço aí não podemos fazer então o cara é filiado a CUT por exemplo que é notadamente uma organização cujos dirigentes são muito próximos ao PT seria um momento discordado da política do governo ele tem que ir para outra central para a força sindical no Brasil é difícil porque os sindicatos aliás são únicos na base na grande maioria das categorias se ele tiver um determinado movimento negro que tiver proximidade com a política do governo em um certo momento discordar o que ele tem que fazer tem que ir para outro movimento na China esse problema não existe porque só tem um único movimento um único sindicato um único partido uma única organização de tudo alinhar ao partido na verdade anexa ao Estado então tem várias formas de corrigir essa mão de gato vou chamar assim que é essa fórmula do alinhamento várias formas de corrigir e começa por discutir na instância porque isso não foi discutido como eu disse nem na executiva nem no diretório nacional e não poderia ser discutido em instância inferior porque diz respeito à política global por fim há uma questão colocada estou falando bastante tempo que é que dicas eu dou bom a dica que eu dou é leiam os que forem à China se informem lá vocês vão ter a narrativa oficial não se preocupe ler antes a narrativa oficial também faz parte mas eu recomendo que leiam desde relatórios do J.P. Morgan isto é organizações do sistema financeiro abertamente pró-capitalista liberais até os críticos marxistas que existem alguns até bastante exagerados na minha opinião mas tem vários que são sensatos e se eu posso assim dizer recomendaria um livro do Manuel Rosales que é talvez o maior especialista em China da América Latina tem a vantagem de ter o olhar latino-americano que é o antigo diretor da CEPAL no Chile e que foi e voltou numerosas vezes a China para estudar lá para dar curso aqui para estudar lá e escreveu um livro a perspectiva dele é do Deng Xiaoping para falar claro o que eu estou querendo dizer mas dá uma continuidade que te permite a partir daí se situar e bem termino recomendando a leitura de um livro que eu não sabia que existia em português ou conhecia eu não sabia que tinha em português que é a carta ao partido do Shen Duxiu que vem a ser o fundador do partido comunista chinês foi secretário-geral durante seis anos da fundação até 27 diferentemente do Prestes ele que era durante um período secretário-geral do PC brasileiro o Shen Duxiu não aceitou a linha do Stalin de tomada do poder desenfreado maluca sem condições que num certo momento foi conhecida como a política do terceiro período na Internacional Comunista e que começou na China o então secretário do PC chinês que era discípulo fez tudo que tinha que fazer inclusive quando ele não concordava como ele explica num certo momento falou chega foi o momento da insurreição do cantão foi um desastre e que no museu do partido comunista chinês que eu visitei aparece glorificado como a Comuna de Paris a Comuna do Oriente como se comparasse com a Comuna de Paris a Comuna de Paris foram meses de uma experiência de poder a Comuna do Oriente assim chamada foi uma tomada de poder numa cidade que durou 48 horas e que terminou com cadáveres de comunistas operários nas ruas e foi na verdade uma forma do Internacional Comunista estreitar o controle que ela já tinha começado a ter então em 29 dois anos depois o Xen Duxiu lança uma carta aberta ao partido ele faz um balanço depois ele adere a oposição de esquerda e mais à frente a Quarta Internacional mas eu sugiro a leitura dessa carta aberta ao partido ele faz o balanço que não é a situação atual mas a história como a gente sabe deita raízes sempre no passado e nesse caso o passado tem uma continuidade ao redor do partido e nascido mais à frente em consequências históricas veio a tomar o poder através do exército e que está no poder continuamente até hoje espero ter dado informações suficientes e quem tiver interesse no meu livro pode me escrever ou se informar chama-se Viagem à China um relato comentário obrigado a fundação por essa possibilidade aqui